O Santos lidera o grupo A com 8 pontos, o São Bento que joga daqui a pouquinho tem 11, Linense também vai jogar, tem 10, Botafogo já jogou também, tem 10, de Oeste tem 8 pontos ganhos na quinta posição. O grupo B é o grupo do Palmeiras, que venceu o Capivariano por 4 a 1, Palmeiras foi a 12 contra 11 do Ituano, 9 de Ponte Preta e São Bernardo, e 7 para Novo Horizontino, um grupo ainda muito embolado. Assim como o grupo C, que tem a Ferroviária, que joga já já com 13 pontos, São Paulo que jogou e perdeu também, tem 13, Aldax 12, 15 de Piracicaba 11, e o Capivariano, que é a pior campanha do campeonato, tem só 4 pontos. E o grupo D do Corinthians, tem o Corinthians com 17, o Água Santa com 11, RB Brasil com 10 e Rio Claro com 8, ainda vão jogar na rodada, e o Mojimirim tem 7 pontos ganhos na última posição do grupo.